1ª Leitura Também os pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a Palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então, Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois, ouvi uma voz que me dizia Levanta-te, Pedro, mata e come. E eu respondi De modo nenhum, Senhor. Porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez. Não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por três vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, três homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia, a minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os seis irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então, ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles. Da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então, eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós. Que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo Também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor Salmo responsorial Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Então, irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, e deseja o Deus vivo. Evangelho Eu sou a porta das ovelhas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Naquele tempo, disse Jesus Em verdade, em verdade vos digo Quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.